Fala, rapaziada, beleza? O Wolf aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje eu tô aqui com um vídeo, mano, que eu tô muito puto, galera, muito puto, velho Por que que eu tô puto, galera, velho? Hoje é dia 1, eu viajo amanhã, eu viajo amanhã Falta uma caralhada de vídeo pra eu ir gravar, falta muito vídeo E olha o que acontece na porra do... Eu tô sem luz Eu tô sem luz, velho Mano Mano Caraca, velho, eu tô sem luz, velho, eu tô sem luz Agora, mano, pra piorar, só falta uma PC queimar Só falta uma PC queimar Aí eu posso me tacar num prédio aí já, velho Caraca, velho, como que consegue ficar sem luz Faltando um dia pra viajar E tendo que gravar uma caralhada de vídeo Mano, eu tô... Nossa senhora Mano, eu não dormi até agora Eu não dormi Eu não dormi uma hora essa noite Pra gravar Porque eu tô com essa cara de filho da... Mano, mano, mano Porque eu tô com essa cara inchada Mano, eu não dormi Eu gravei alguns vídeos de madrugada Eu não tô com os vídeos de hoje prontos Eu tenho que colocar tambineia Eu tenho que... Eu vou chorar, velho Na moral, e agora vem esse negócio que cai, velho Mano, na moral, velho Eu joguei pedra na cruz Eu dando sei, polidense na cruz Que, mano, não é possível não, cara Não é possível uma coisa dessa Na moral, velho, não é possível Eu não sei o que fazer não, galera Tá sério mesmo, velho Sério, velho, eu tô bem puto, velho Bem puto mesmo Agora só tem que esperar voltar, né, velho Não tem o que eu fazer, mano Caraca Isso que é o pior Eu não consigo fazer nada, velho Isso que me irrita, velho Caraca Então, pessoal, velho Caraca, velho Que ódio Que ódio 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 Ódio, velho Vão estar de arrancar essa porta no guarda-roupa, velho Nossa, que ódio, velho Na moralzinha, velho Não tem hora pra falar não, velho Nossa Senhora